Ai, minha entidade não faz isso porque eu doutrinei ela muito bem. Bora falar dos alecrim dourado, gente. Oi, seja muito bem-vindo, eu sou a Pérola de Emanjá e eu ajudo vocês a conhecer espiritualmente através da Umbanda. Desculpe a brincadeira no começo do vídeo, não resisti. Eu sou brincalhona assim, eu sou zoeira assim, você tem que ver as mensagens que eu mando para umas filhas de santo minha. Pelo amor de Deus, eu tiro sarro real, real da vida de todo mundo, inclusive da minha, né? Porque eu falo muito da minha vida, enfim. Quando a gente fala dessa questão, gente, entidades precisam ser doutrinadas? Pelo amor de Deus, isso é um conhecimento que foi passado muito antigamente. Se acreditavam de a entidade precisava de doutrina, ser doutrinada, né? Precisava ser ensinada a respeito de determinadas condutas, o que pode e o que não pode fazer. Gente, pelo amor de Deus, vamos colocar o bom senso na nossa consciência? O que as entidades vêm na Terra fazer? Elas vêm o quê? Instruir, dar conselhos. Mostrar para você onde você está errando, mostrar onde você está acertando, mostrar o que você pode melhorar. Te ensinam a ser uma pessoa melhor, meu filho. Quem que está doutrinando quem? Entidade não é um ser que não possui inteligência e que precisa de amparo. O ser que não possui inteligência e que precisa de amparo somos nós. Como que a gente vai doutrinar uma entidade, gente? Pelo amor de Deus. No máximo, do máximo, a gente pode falar, olha, as regras, as leis desse plano não permitem isso, isso e isso. Tudo bem? Tudo bem, porque a entidade não é obrigada a estar sabendo que se pode, que se não pode nessa geração. Gente, até poucos anos atrás, na minha terra, se você encontrasse o seu cônjuge traindo, você podia matar. Eu não sou brasileira, tá? Você podia matar o seu cônjuge, de boa. Você nem é preso, não. É honra. Entendeu? Então, assim, no máximo, do máximo, informar a entidade sobre a legislação vigente que eles não são obrigados a saber. Mas, de todas as outras questões, quem é doutrinado somos nós. Nós que estamos para aprender. Nós que estamos aí para adquirir conhecimento através dessas entidades incríveis. Então, eu não concordo com essa afirmação. Ai, tem que doutrinar a sua entidade. Não tem que doutrinar a entidade. Porcaria nenhuma, isso para não falar palavrão, porque atrapalha, né? Não alcance. Mas, gente, por favor. Então, nós não acreditamos nisso. Tem uma única linha que, hoje em dia, por outras questões, por eles virem de um plano muito inferior ao nosso, que, no caso, seria em Xumirim, inferior no quesito energético, inferior no quesito de consciencial. Aí, a gente precisa trazer mais algumas informações que poderiam ser o mais aproximado de se doutrinar. Mas, ainda assim, eu não consigo dizer. Ah, estou doutrinando, porque eu sou a Alecrim Dourado do deserto. Por favor. Enfim, gente. Esse é o vídeo. Muito a cheia para você. E até o próximo vídeo. Espero que você sumiu bem da minha sinceridade.